Entrada das novas equipes e a nova polêmica dos motores, vai ter redução de potência dos demais, não vai? Vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, pois é, temos assuntos importantes, o vídeo vai sair um pouquinho depois do normal, peço perdão para você, mas ainda vai dar tempo de você almoçar vendo o novo vídeo. Começando então com a FIA e as novas equipes, mais uma entrevista do Mohamed Ben Sulaian falando e ele de pouco em pouco vai dando mais e mais motivos para não negar a entrada de novas equipes, lembrando que a aprovação da FIA é uma coisa, depois você precisa da aprovação da Fórmula 1, que é outra coisa, então a FIA pode aprovar, a Fórmula 1 pode recusar e a equipe não entrar, pode acontecer isso. Mas o presidente da FIA fala o seguinte, que o anúncio deve ser feito no próximo mês ou pelo menos ele espera isso, não querem excluir ninguém sem uma análise aprofundada das candidaturas, estão falando de grandes nomes e muito dinheiro, a carta de intenções foi a decisão certa, que foi ideia dele de fazer isso por agora e o contrato diz que pode sim ter duas equipes na Fórmula 1. Reafirma que não querem simplesmente qualquer equipe, mas equipes de nível A, ou seja, de alto nível, e precisam de montadoras, preferem as montadoras porque é bom para o esporte. Acrescentou que é obviamente uma questão política e financeira e está claro para ele que a FIA tem que respeitar os tratados porque são regulados pela União Europeia e não podem manipular nada. Se uma equipe está interessada e as regras dizem que podem ter mais equipes, então eles não podem simplesmente recusar. Entende as preocupações das demais equipes, aquelas que já estão na Fórmula 1, principalmente a parte financeira, mas não está aqui para chatear ninguém e está ali para simplesmente fazer o que é certo para o esporte. Então Mohamed Ben Sulayen está deixando bem claro que ele não pode simplesmente negar porque existe uma regulamentação, existe todo um motivo que leva a FIA a aceitar essas candidaturas, claro que fazendo a devida avaliação se é viável ou não, se os interessados têm mesmo condições de entrar na Fórmula 1 e serem competitivos e deixa mais uma vez a bomba para a Fórmula 1. O Stefano Domenicali já está meio bolado com essa história, para não dizer outra coisa, porque eles não querem. A Fórmula 1 simplesmente não quer de forma alguma mais equipes e o Mohamed Ben Sulayen está falando olha eu sou a FIA, eu sou regulamentado aqui pela União Europeia, eu não tenho como negar a entrada, por exemplo, de uma GM que é simplesmente uma das maiores montadoras do mundo. Se eu negar eu sou louco e aí se a GM não pode entrar mais ninguém pode entrar na Fórmula 1. É o tipo de coisa que é impensável. Então vamos ver o que essa novela vai dar, eu tô um tanto quanto ansioso para ter o anúncio dessas equipes, ver quais serão as duas equipes aprovadas pela FIA, provavelmente Andretti já é uma delas, a outra nós temos que esperar para ver e claro, ansioso para ver como que a Fórmula 1 vai lidar com isso. Quero que as equipes entrem logo em 2026, há até rumores aí de que Andretti gostaria de entrar em 2025, mas vamos esperar para ver. Agora vamos falar sobre a nova polêmica de motores. A Mariana Becker trouxe a informação no sábado, se não me falha a memória, que a Renault teria descoberto que seu motor estava defasado em relação aos demais e por conta do congelamento ela não poderia melhorar, então tá pedindo para ter um rebalanceamento na ordem de forças, já que a ideia era congelar quando todo mundo tivesse mais ou menos no mesmo nível. E obviamente isso acaba se tornando um grande assunto, porque quem vai querer dar munição para uma rival? De acordo com a matéria do Auto Esporte, a perda da Renault seria de 20 a 33 cavalos e considerando que o grid está bem embolado naquele meio de pelotão, como geralmente é mesmo, qualquer perda de performance no motor ou o que for, pode significar perda de pontos. Então a Alpine estaria em desvantagem competitiva em relação aos demais. Antes do atual congelamento do motor, que entrou em vigor em 2022, foi decidido que não haveria estrutura dentro dos regulamentos para permitir a equalização, porque sentiram que as performances já estavam próximas o suficiente. Inclusive, a própria Renault falou isso na época, que estavam de volta ao jogo, que estavam no mesmo nível da galera. Agora, pelo visto, depois dessa pesquisa, parece que a FIA fez também os seus estudos, viu que a Alpine está para trás, quando eu digo Alpine, a equipe Renault o motor. Está para trás e o chefe da equipe, o Auto Mais Afinauer, falou que as demais podem ter mexido sim na confiabilidade buscando performance, já que dá para você buscar potência disfarçando como sendo a atualização de confiabilidade. Aí besteira da Alpine de não ter feito isso, né? Outra coisa importante é que o nosso amigo Sérgio Milani até falou lá no Twitter, no nosso post, que a Alpine teve sim possibilidades de melhorar o seu motor nesse meio tempo e não utilizou o seu direito e agora meio que já venceu o prazo. Então, a Alpine deu as suas vaciladas. Ela poderia ter melhorado o motor, poderia ter utilizado o seu direito e não utilizou. Aí também é de lascar, a gente tem que concordar que é de lascar. Mas não para por aí. O Christian Horner da Red Bull deu a entender que se realmente a FIA chegar para as equipes e mostrar, olha, estão aqui os dados, Alpine está para trás, ele não vê problema em ter um rebalanceamento. No caso, você teria que dar uma cortada na potência dos demais motores. Só que qual seria o interesse do Christian Horner nisso? Porque assim, para ele seria ruim ter o motor cortado, a Red Bull poderia perder um pouco daquela vantagem de reta, enfim, é um pouco difícil de falar o porquê que o Christian Horner estaria apoiando. Eu penso da seguinte forma, se a Alpine está com um déficitzinho ali e de vez em quando ela dá umas beliscadas nos grandes, então se você reduzir a potência dos motores e igualar todo mundo, a Alpine pode se misturar ali com Mercedes, com Ferrari, com Aston Martin, agora McLaren e tirar mais pontos pontos ainda dessa galera, já que a Red Bull está tão à frente que esse déficit não necessariamente faria ela perder toda a sua vantagem. Então eu vejo dessa forma, o Christian Horner estaria interessado em dar uma embolada maior na galera ali, colocando a Alpine no jogo, o que pode sim acabar sendo uma boa jogada. Você vai estar nivelando por baixo todo mundo e a Alpine poderia chegar, eu não sei quanto necessariamente ela estaria perdendo por grande prêmio, por volta né, se é um décimo, dois décimos, três décimos, a gente não sabe, mas talvez fosse o suficiente pra dar uma beliscada na galera. A gente lembra que a Alpine nas corridas em que ela terminou né, porque ultimamente ela não anda nem terminando corrida, nas corridas que ela terminou, tava brigando ali, dando umas beliscadas na Mercedes, na Ferrari, é uma equipe a se ficar de olho, apesar de eu nunca confiar na Alpine. Mas essa é a nova polêmica e pra finalizar a informação importante, na Bélgica agora nós teremos uma reunião do Conselho da Fórmula 1, eles vão discutir vários temas, como teto orçamentário e tudo mais, e esse tema do motor estar em pauta, inclusive a Juliane Serazzoli, repórter do Grupo Bandeirantes, em loco lá da Fórmula 1, junto da Mariana e tudo mais, informou também que isso já vai estar em pauta. Então vamos ver o que que acontece, é um tema importante e eu quero ver o que que vai impactar o pelotão caso realmente deem uma capada no pessoal. Como curiosidade, eu sei que vai ter gente perguntando do porquê então não congelaram na época da Mercedes, não fizeram isso na época da Mercedes e tal. Existem dois motivos, primeiro os motores não estavam congelados e segundo a tecnologia era nova, era necessário desenvolver a tecnologia, você não podia capar as equipes de desenvolverem os motores, caso contrário nós estaremos com aquela Fórmula 1 ridícula de 14 até 16, 17, em que os motores eram toscos. Melhorou muito, acredite, hoje os motores já estão com quase o dobro da potência de 2014, os motores estão mais agressivos, mais potentes, mais confiáveis, com som melhor também, ou menos, pior, como você queira chamar, então tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas é isso então, vamos ver o que que acontece, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho, e deixar a sua opinião aí e entrar na Instant Gaming para adquirir os seus jogos e gift cards. Um grande abraço, valeu e falou!